Sabe que para o nosso grande orgulho, para a nossa grande alegria, nós já temos em Joinville uma das grifes, vamos dizer assim, porque é uma grife mundo verde, mais conceituadas no quesito alimentação saudável, a loja que oferece realmente os produtos com aquela conscientização que a gente precisa ter, por isso que é bom vir aqui, a gente vem aqui, a gente já sabe que tudo que tem aqui é saudável, não precisa ficar aí lendo rótulo disso, lendo rótulo daquilo e troca óculos, eu então, guria, que tem óculos escuro com grau, óculos sem grau, óculos para ler, óculos para longe. Que difícil. Ô Cris, tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, mundo verde está bombando em Joinville, já é super conhecida, né, Rio, São Paulo. Isso, Sudeste é muito conhecida já, a marca, e agora aqui também a gente quer concretizar, né, o sucesso que já existe no Sudeste e trazer para cá. E olha, sem dúvida vai ser, por exemplo, vou assim, hoje nós vamos dar uma geralzinha dos produtos sem glúten, sem lactose, os produtos diet que estão em gôndolas especiais, né Cris? Eu vou te perguntando, você vai me falando, olha, por exemplo, cranberry, que é um suco super saudável, ele é bom por quê? Bom, a cranberry, já existem estudos, né, que ela é rica, é uma fruta rica em antioxidantes, os antioxidantes protegem o sistema imunológico e combatem, ajudam a combater radicais livres, protegem contra envelhecimento precoce, então a cranberry é um suco bem aliado de quem quer se proteger e quem quer cuidar da saúde. Tem a versão light também, vamos falar um pouquinho dos produtos sem glúten, por exemplo. Olha aqui, gente, tem até produtos sem glúten para criançada, infantil, olha que legal, você leva um lanchinho saudável, inclusive os lanchinhos saudáveis com ou sem glúten, não importa, aqui na Mundo Verde, até o final do mês de fevereiro, estão com 5% de desconto, então venha fazer o seu estoque. Olha só, tem até a ração humana sem glúten. Isso mesmo, até a ração humana, para quem tem a intolerância, né, já pode usufruir do benefício, porque são ricas em fibra, são ricas em nutrientes também, então ajuda o organismo a funcionar melhor, desintoxicar e quem já tem intolerância já pode usufruir do benefício da ração humana também. E a farinha de banana verde, que eu vejo assim, tão famosa, eu não sei para que serve, Cris? Farinha de banana verde é um aliado de quem quer emagrecer, é um aliado de quem tem diabetes, porque ela é um ótimo prebiótico, então o que acontece, ela vai alimentar os probióticos que a gente vai ter no intestino, né, então é uma boa aliada da saúde também. Como é que come esse negócio? É um pozinho, você pode incluir em alguma receita, no pão, no bolo, ou pode também diluir em água, num suco, no leite e ingerir. Olha só, gente, eu achei aqui para vocês pão de soja integral, sem açúcar, com linhada, massa e glúten zero. Isso aqui é muito legal, porque geralmente o pessoal que tem intolerância, fica naquelas, ai, não pode isso, não pode aquilo. Aqui no Mundo Verde você tem tantos produtos bons para a sua intolerância, seja lactose, seja glúten ou até mesmo para diabetes. Olha só, isso daqui é uma mistura, já vem pronta, super fácil e prático. Olha que legal, sem lactose, vários tipos de chocolate, muitos tipos de chocolate. Os cookies, banana com canela, olha que legal, gente, chocolate, com gotas de chocolate. Eu acho que aqui não tem estresse para quem tem esses negócios, não? Não, não tem, é bem prático. Já tem também os salgados prontos para quem tem intolerância, né, tem padão, tem pastel, tem os doces também, né, já prontos, preparados para o consumo prático do dia a dia. Os congelados. Congelados, exatamente. Legal, aqui, olha só, gente, tem muita opção, viu? E outra, eu estou falando essa história de para quem tem problemas e tal, para quem tem intolerância, mas, gente, ninguém precisa de açúcar, ninguém precisa de glúten, não é verdade, Cri? Cuidar da saúde, né, para quem quer se cuidar, viver melhor, ter uma qualidade de vida, exatamente. Não só para quem tem um problema específico. É, e para quem tem, é só alegria, tem até panetone. Tem até o quê? Bis! Não é uma maravilha? Olha aí, e acaba sendo uma bolachinha, a criançada pode levar de lanche para a escola. O que mais, Cris, que seria, assim, a sua dica bem bacana desses produtos especiais? Bom, os biscoitos, o suco com soja também é bem interessante, porque a soja é um nutriente importante. As barrinhas, a gente tem a barrinha sem glúten também, né, é uma barrinha de quinoa, é uma barrinha diferenciada. A quinoa é um grão rico em nutrientes, e balinha de alga, o chá verde, que faz tanto bem para a saúde, né, que quem também tem intolerância pode usar sem problema, sem preocupação. Tem o que já tem até o colágeno, né, que as mulheres adoram, se cuida por completo com um produto só, né, então tem muitas opções, tem que vir para conhecer tudo. E, inclusive, olha só o que eu achei, brownie com nozes, sem ovos, sem glúten, sem lactose, isso aqui é tudo de bom. E faz o seguinte, ó, isso aqui, do jeito que chega, sai, porque o povo adora. Então, se você não vier logo, vai estar em falta, e aí eu quero só ver, mas tudo bem, porque logo chega de volta. Chega, chega sim. É importante também, Fabiola, destacar que a gente está trabalhando com teleentrega agora, no nosso telefone, 3028-1637, e com montagem de cestas. Então, uma ocasião especial, uma cesta de café da manhã, uma cesta de aniversário, a gente monta cestas personalizadas para presente. A loja é enorme, tem muitos itens, não só de alimentação, hoje a gente falou em alimentação, mas tem produtos de beleza, cremes, tem toda uma parte de massagem, tem livros para que vocês possam ter mais informações, uma linha de CDs, incensos, tem linha de presentes maravilhosos com preço super bacana. Então, aqui na Mundo Verde, é realmente um mundo diferente, um mundo saudável, e é um mundo que você vai adorar, porque se eu estou gostando, eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa eu ver se eu acho assim mais alguma coisa. Cocada! Ai, cocada! Adoro cocada! Sem adição de açúcar, olha só. Bom, né, gente? Olha, toda a linha de doces diet, tinha abacaxi em calda, figo, goiaba, tudo de bom. Mundo Verde é muito fácil, tem endereço bem bacana, bem no centro da cidade, é na Rua dos Ginásticos, em frente ao Shopping Cidade das Flores. Não se preocupe com estacionamento, porque tem estacionamento na porta, e quando eu digo na porta, é quase dentro da loja, na porta mesmo. Então, você vai adorar. E se você ainda não conhece essa grande grife saudável para a nossa vida, vale a pena. Venha prestigiar o que estão trazendo para a nossa cidade. E você vai ver que você vai viver, inclusive, muito mais saudável. A minha dica continua sendo aquela lá, olha. As duas geladeiras que tem lá no fundo, com salgados maravilhosos. Tira dali, põe direto no forno e ó, direto para dentro. Mundo Verde, Rua dos Ginásticos, número 60, bem no centro de Jair. Mundo Verde, Rua dos Ginásticos, número 60, bem no centro de Jair.